O Felipe gosta de improvisar e muito bem. Este é um tema que o Julián criou, Southern Man, que fala de todos os programas e cobertos do fascismo no sul dos Estados Unidos. É um tema muito violento, a letra é extremamente forte, extremamente violento. E então vamos para a Southern Man e a seguir um na mesma linha que é o Alabama. Southern Man. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí